E aqui nós estamos aqui na área do restaurante, é um restaurante que está fechado para o público, não está atendendo, mas está funcionando para atender os hóspedes e também delivery. Tamiz Drummond é nutricionista e teve mudança por aqui também, né? A gente está vendo que as mesas estão bem espaçadas. Nós tivemos que nos adaptar, né? E principalmente incentivar vários protocolos de higiene. Então nós aumentamos os cuidados, os talheres agora são ensacados, nós não utilizamos mais azeites, todos são ensachês. Nós tivemos que retirar toalhas, jogos americanos, para que nada seja de uso concomitante. Taças, nem pensar. Não, estamos utilizando material descartável e o material como pratos, todos passam pela máquina de lavar louças em alta temperatura, com produtos sanitizantes, a frequência da higienização com produtos específicos, tudo isso para poder garantir a segurança, que é a maior prioridade, né? E agora na hora do almoço aqui, só para a gente ver esse detalhe aqui, está vazio aqui, sabe por quê? Porque muitos hóspedes são servidos no quarto, não é isso, Tamiris? Exatamente. Nós também damos essa opção, todo o serviço, o cardápio, ele vai através de um QR Code e nós selamos todos os pratos para levar tudo com segurança. Ok, muito obrigada. Obrigada, Tamiris, do Bom Nutricionista, aqui pelas informações. Obrigado, Tamiris. Obrigado.